Pessoal, eu finalmente tenho um crush, mas sabe qual é o problema? O meu crush namora, sim, ele namora Mas eu tenho um jeito de acabar com o namoro dele Sabe como? Neste jogo aqui This is a couple Esse é o cara que eu gosto e essa é a namorada dele Mas isso vai acabar porque até o final desse jogo Eu vou terminar com o namoro dos dois E ele vai ser só meu Então vamos lá, vamos começar Olha só, aqui está ele com a sua namoradinha Eles têm que passar pelo outro lado da ponte Só que se eles passarem andando, eles vão passar muito bem Porém, eu vou dar uma dica Eles podem ir de carro Olha só o que vai acontecer Opa, acho que a namorada dele morreu É assim que eu vou acabar com o namoro deles Até o final desse vídeo Então vamos para a próxima Opa, toda vez que aparecer anúncio Vocês têm que deixar o like Porque o editor vai disfarçar aí pra gente Deixa o like, deixa o like, deixa o like Ele está aqui esperando ela com uma flor? Não, ele vai falar com essa garota aqui Que sou eu E eu vou pegar as flores para mim Ai, crush, muito obrigada E ela chegou super brava Uhul Mais uma vez Mais uma vez Nossa, mas na primeira vez já derrubei eles de uma ponte Eles não tinham terminado ainda Será que eles vão terminar agora? Será que duas coisas foi o suficiente pra eles terem terminado? Vamos ver aqui Não Eles estão juntos Esse cara está suspeito Eu vou pegar ele Ele vai ficar aqui no meio dos dois de vela E eu acho que esse daqui vai pegar o café E o ônibus vai parar Muito bom Acho que caiu o café E aí eles não puderam se beijar Vamos repetir essa cena Não sei se vocês perceberam o que eu fiz Olha só Eles estão aqui conversando O cara veio aqui Eu dei o cafezinho pra esse Aí eu parei o ônibus conturo Dei um break E olha só Deu tudo certo Deu tudo certo Tudo como planejado E ele é tão bonzinho Ele fica se desculpando E ela fica toda brava com ele Ai, se ele estivesse trabalhando comigo Ele não ia passar nenhum nervoso E nem ficar triste Eu ia ser a pessoa que mais deixa ele feliz no mundo Vamos pro próximo Vamos lá Eles estão aqui Juntos Aqui tem um caixa de abelha Será que eu posso jogar isso aqui na abelha? Não Eu posso encher o balde da água Eu posso regar aqui E aí, o que eu faço? Tem uma ostra aqui Eu tenho que pegar Peguei Peguei uma rosa Tá Eu dou a rosa Eu bato aqui Eu dou a rosa pra quem? Ele dá a rosa pra ela E eu bato aqui Cai a abelha na cabeça dela O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer com isso? Eu não posso Eu posso apertar? Isso Ah, ele deu uma esmeralda pra ela O que eu tenho que fazer? Como que eu vou acabar com o namoro deles agora? Tá Esse balde de água significa alguma coisa A pérola Pérolazinha Deixa isso aqui nascer Aí a abelha volta pra cá Eu preciso fazer a abelha voltar pra cá Tá A pérola Ela deu de presente pra... O que? O que? O que? De novo De novo Tô nervosa Tava acabando com o namoro dos dois até agora Por que que eu não tô conseguindo? Tá Peguei a rosa A rosa veio pra cá E isso aqui é aqui Errou Gente O que que eu faço? O que que eu faço? Pegue o balde Encha de água Coloque nas flores Você pega a flor Continua regando As abelhas vão voltar para lá Ah, tá E aí quando ela pegar a flor As abelhas já vão estar lá Tá, então A gente já sabe como é que é A pérola não significa absolutamente nada Então tá aqui os bonitinhos Aí a gente pega o balde Enche de água Ok Pega as flores As abelhas vieram Aí a gente enche de água de novo Continua regando É isso? O que que tá acontecendo? Elas não vão voltar Ah Joguei água Joguei água Elas tem que voltar Vai abelhas Ai Tem que ser uma por uma eu acho Tem que ser uma por uma As flores morreram Ela Ela voltou Isso Cai a abelha na cabeça dela Uh Finalmente Eu cedo Celular Ele tá ali Jogando League of Legends Esse daí é dos meus Esse daí é dos meus Tem um tempozinho aqui O que que eu tenho que fazer? O celular dele não pode tocar Gente O celular dele não pode tocar Vamos tampar aqui Isso Tá Tá errado Ele atendeu O que que ele tem que fazer então? Ai Ele atendeu o celular E vai encontrar com ela Ai Vem a mensagem Ele nem responde Ai Que coisa mais chata Que coisa mais chata Vamos de novo Eu preciso do que? Um headset Isso Fica aí Não vai escutar nada Não vai Pronto Você tá com os fones Eu também vou estar com os fones aqui Pra dar um apoio Pra minha missão Opa O celular tocou E ele não foi Ela ficou ligando E ele não foi Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Ela levou bolo Ela levou bolo Eu tô muito feliz Eles estão em um bar Essa pessoa tem que atrapalhar Olha Eles tão conversando Mas ele bateu no cara Tá Eu tenho que dar uma garrafa Na mão de quem? Tá E o cara vai chegar aqui E aí? Ela vai falar com o cara E o que ele vai fazer? Não Ele bateu no cara Tá Ele vai tomar a cerveja Eu tenho que fazer ele no banheiro Eu não tenho O que vai acontecer? Este cara aqui O que eu faço com ele? Não sei Não sei Essa garrafa significa alguma coisa? Errou O que eu faço? Eu vou ver outro anúncio Eu vou ver outro anúncio Vamos aprender de novo Ai que vergonha Eu não sou especialista em terminar com o namoro das pessoas Eu não sou Então vamos lá Porque eu sou muito boazinha Tá Tem um cara muito bonito ali Você tem que colocar bebida para o seu crush Aí ele vai ter que beber por quatro vezes Gente, não é uma vez só É que eu achava que dava para ser só uma vez só E pronto Ai, entendi Ai, crush Desculpa Eu vou ter que te embebedar Vai Vai Bebe um copo de cerveja Rápido, rápido, rápido E bebe outro Ai E bebe outro Isso, isso, isso Vai Vem, cara bonito É sua vez É sua vez Eles vão gostar um do outro Ele ficou muito bravo E agora eu acho que eles finalmente terminaram Galera, eu estou muito feliz Que eles finalmente estão terminando Porque agora foi ela que se interessou por outra pessoa Isso é muito bom Vamos continuar garantindo isso O avião está passando Tem que cair na cabeça de alguém, né? Ah, deu certo Foi muito fácil Tá, ela está na praia Alguém tem que ser enterrado na areia, gente Alguém Vamos cavar aqui Vamos cavar um buraco Ele vai cair no buraco e não vai chegar até ela Ah, ele passou E entregou para ela Como assim? Tá, a gente vai ter que cavar tudo A gente vai ter que cavar tudo por aqui, gente Vamos ter que cavucar mais Eu não sei o que a gente faz Isso Vamos fazer ele tropeçar É isso? A gente vai fazer ele tropeçar com as bebidas Mas eu vou estar judiando dele Não Não é isso Vou ter que tentar de novo Será que isso aqui é usado? Eu não sei Eu vou ter que pôr isso aqui em algum lugar Só não sei aonde Onde que eu coloco isso? Eu não faço ideia Galera, já sei Vocês querem dar o palpite? Me falem Aonde é que eu vou colocar isso aqui Para continuar terminando aqui com o namoro deles Mas sabe o que eu acabei de pensar? Que eu prefiro arrumar outro crush Esse aqui está muito difícil Depois de muitas e muitas brigas Ele ainda prefere essa pessoa aqui Ah, assim não dá, né? Acho melhor arrumar outra pessoa Por favor, arrumem aí uma pessoa para eu ser crush Por favor, para eu ser crush Para eu ter crush Todas essas coisas E também se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito É isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau